Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso da Prefeitura de Mogeiro para o cargo de motorista. Bom, é necessário você ter aí o ensino fundamental para estar participando desse concurso, fundamental incompleto, mas se você tiver fundamental completo, nível médio, você pode participar também, mas o requisito exigido aí é o fundamental incompleto. E CNHC, categoria C, mas se você tiver AD ou superior, você consegue, a categoria exigida é essa, tá bom? A categoria CNHC, é a mínima. E você vai ter que estudar português, matemática e conhecimentos gerais, né? E ampla concorrência vão ser aí duas vagas, a banca organizadora é a Facete, então eu te convido a baixar o edital, fazer a inscrição que vai estar valendo aí até o dia 7 de agosto e provas aí previstas para 13 de setembro. Tem bastante tempo para estudar, vir lá o edital, o edital não está tão agressivo assim, não está tão pesado, o edital bem leve, tranquilo, então cai dentro, são duas vagas só, você só precisa de uma para conseguir aí resolver sua vida e alcançar aí os seus sonhos, para você conseguir ter estabilidade no serviço público, tá bom? Não tenha medo, participe, dê o seu melhor, tá legal? Fico por aqui, bons estudos e o melhor material para motorista, deixe o link na descrição desse vídeo e nos comentários. Tchau! Tchau!